E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro de Minas e Energia antecipou o lançamento do marco legal do hidrogênio verde. A medida vai facilitar investimentos no setor. O Brasil é exemplo no que se refere à energia limpa. O Brasil está hoje onde a Europa quer estar daqui 15 anos. Por exemplo, 85% de nossa matriz elétrica é renovável, contra apenas 27% da média mundial. Nas próximas semanas, o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o governo federal, estará colocando aí os normativos legais para eólicas offshore e hidrogênio de baixo carbono, o famoso hidrogênio verde. Ou seja, nós vamos ter todo o marco legal para você poder investir com segurança no Brasil. E investir com segurança, com previsibilidade, quer dizer o seguinte, mais emprego, mais renda para toda a nossa sociedade.